Olá, o Estação Cultura está no ar e hoje vamos falar sobre o projeto Prosa na Estrada do Instituto Estadual do Livro. Tem dicas de cinema e música para este início de semana. Conheça também o espetáculo Não Me Toque, Estou Cheia de Lágrimas, Sensações de Clarice Lispector. E começamos com as dicas de leitura com o nosso colega da Rádio FM Cultura, o escritor e jornalista Luiz Gil. E de hoje você começa então falando sobre um livro de crônicas. Exato, Nilton. Triunfo das Nolidades e Outras Crônicas para Refletir o Brasil, do jornalista Diego Casagrande. Nesse livro da editora Book estão reunidas 55 crônicas publicadas originalmente entre 2012 e 2013 no jornal Metro aqui de Porto Alegre. Os textos tratam de diversos temas como política, segurança pública e ética, entre outros. Seleção foi feita pelo cronista Rubem Pense. O Triunfo das Nolidades e Outras Crônicas para Refletir o Brasil, do Diego Casagrande, é um livro da editora Book. Bom, e agora um pouco de poesia. Poesia, poesia sempre é bom, né? Confusão Cotidiana, de Ana Beise. O livro da editora Gente de Palavra é mais um volume da coleção Caderno de Poemas, que conta com o apoio do FUN ProArte da Prefeitura de Porto Alegre. Poesia da Ana é bem direta e franca e ela trata de amor, de erotismo, de amadurecimento em mais de 40 poemas. O nome do livro é Confusão Cotidiana, da Ana Beise, novidade da editora Gente de Palavra. Gil, e para finalizar, um romance histórico. Pois é, As Mil Mortes de César, do Max Malman. Em 2010, o autor gaúcho lançou O Centésimo em Roma, história de um centurião envolvido em batalhas na Roma Antiga. Agora o mesmo personagem, o Publius Desiderius Dolens, é um desertor foragido em uma pequena cidade. Quando uma conspiração contra o Império começa a tomar forma, Dolens resolve participar do movimento. As Mil Mortes de César, do Max Malman, é uma novidade da editora Rocco. Gil, e todos os sábados tem o programa Tons e Letras, na Rádio FM Cultura, 107,7 às 11 da manhã. Exatamente. E final de semana, então, é sempre para se atualizar do que está acontecendo, né? Também, exatamente. E tem música instrumental também, que a gente sempre dá um espaço para música instrumental dentro do programa. Que legal. Obrigadão pela tua participação aqui. Até segunda-feira que vem. E duas mostras de cinema em um sarau com a banda Tribo Brasil, são as dicas desta segunda-feira da Agenda Cultural. Começa amanhã, na sala PF Gastal, uma amostra em homenagem a Pierre Rete. O ator e realizador é um nome de destaque na comédia moderna francesa. E oito de seus filmes terão exibição gratuita até o domingo. Outra mostra que começa amanhã homenageia o documentarista francês Nicolas Filibert. O Santander Cultural exibe filmes do realizador até o dia 2 de julho. O Santander Cultural exibe filmes do realizador até o dia 2 de julho. A banda Tribo Brasil faz um sarau poético-literário no mezanino da Casa de Cultura Mário Quintano. O grupo se apresenta amanhã, às 20 horas, com entrada franca. É possível aceitar a vibração, compreender que é maior do que a razão. Este mundo de paz aqui na guerra, quando o nosso outro morre aqui na terra. E agora vamos falar sobre a segunda edição do projeto Prosa na Estrada. A iniciativa vai possibilitar o acesso a contos e crônicas nos ônibus intermunicipais do Rio Grande do Sul. E eu converso agora com a escritora Laís Schaaf. Ela que é diretora, escritora, jornalista, enfim. Ela que é diretora do Instituto Estadual do Livro. Tudo bem, Laís? Tudo bom, Newton? Que bacana te receber aqui para falar dessa iniciativa que chega a sua segunda edição. Foi lançada na semana passada, em frente ao Palácio Piratini. E agora, a partir de hoje, começam a ser distribuídos. Isso, lançamento oficial, com a presença do governador, secretário Assis Brasil, dos 21 autores selecionados. Foi semana passada, mas desde hoje começa a distribuição em ônibus intermunicipais. Newton, são 100 mil folhetos. Que incrível! 100 mil folhetos, distribuídos em linhas de cerca de 18 empresas de ônibus, com o apoio do Dyer, o Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem, nosso parceiro. A Associação Gaúcha de Escritores, a AGES, é parceira nesse projeto também. A Evangrafe e a Celulose Rio Grandense, que nos apoiam na impressão desse material. Então, esses contos, esses minicontos, essas crônicas, são colocados naqueles bolsinhos que tem na frente, né? Dos bancos. Isso. E a pessoa que vai viajar, está ali sem fazer nada, daqui a pouco, olha e tem literatura. Pois é, porque esse momento de deslocamento em ônibus, aviões, enfim, é um momento que muitas pessoas já têm como hábito levar o seu livro e fazer a sua leitura. Mas, neste caso, mesmo os que já levam o seu livro, eles vão poder ter acesso a outros textos. Isso, vão descobrir outros autores, ou até ler autores que já conhecem. Dessa vez foram selecionados tanto autores iniciantes, autores que estão começando, mas tem nomes que já são conhecidos na nossa literatura aqui do Rio Grande do Sul. Fernando Neubert é um dos autores que escreveu, Amaro Barbieri, enfim, tem nomes já que têm uma carreira até prêmios. O Neubert é a Sorianos, né? E colocou porque realmente é muito bom para o autor chegar a um público maior, a um público amplo e mais variado. Para ter uma ideia, hoje, as tiragens de livros chegam a mil exemplares, às vezes menos que isso. Hoje, muitos autores publicam, fazem impressão sobre demanda, que a gente chama, 100, 200 exemplares. Tu tem 100 mil exemplares, considerando-se que cada um, por baixo, seja lido por duas pessoas, né? Tu vai, pega o teu folheto, lê, leva para casa, daqui a pouco pelo menos mais uma pessoa, talvez a família inteira leia os contos, né? Tu tem um público de 200, 300, talvez 400 mil leitores, né? E esses contos, minicontos, crônicas, eles foram escritos especialmente para o projeto? Especialmente para o projeto. O ano passado, nós abrimos um edital para autores que já tivessem publicado, para contos já publicados em livros. Nesse ano, fizemos o contrário, para contos e minicontos inéditos, e abrimos ainda, por sugestão do Rubem Pense, da Agis, né? Que é a cronista, ele disse, vamos abrir também para a crônica esse ano? Vamos, ótimo. Então, também temos cronistas. Bom, pelo universo que você já conhece dos textos, né? Assim, que temas estão sendo tratados, no caso desses contos e minicontos? Bem, bem variados, então. Bem variados. Tu tem alguma coisa mais dramática, tu tem algo de humor também, enfim, tem de tudo para todos os gostos, né? Para todos os públicos também, uma das exigências do edital, né? Não sabe se vai ser uma criança, um adulto, que fosse censura livre os textos. E de todos os estilos. Posso ler um deles? Eu posso ler aqui, o da Ana Luísa Lovato, que é um miniconto. Sem sentido. O despertador acorda e diz vontade de todos os dias. Água fria, café quente. Caminha sem querer chegar. Sua única razão é o encontro fortuito no elevador. A moça sempre desce no terceiro andar. Até hoje, não reparou que ele existe. Quem sabe amanhã? O interessante do miniconto é que ele te possibilita uma abertura, né? Que, como leitor, você acaba completando muitas das lacunas, né? Do texto. Imaginando, criando questões. É bem isso. A boa literatura deixa muito nas entrelinhas. Mas, no caso do miniconto, mais ainda, né? Então, é aquela coisa assim, um conto tem um sétimo do iceberg para fora d'água, no miniconto é um centésimo, quando muito. Lays, pela experiência que vocês tiveram na primeira edição, né? Como é que foi a recepção do público desses passageiros dos ônibus? Foi uma loucura. A gente imaginou que ficariam, mais ou menos, circulando por um mês. Em uma semana, nós ligamos para o Dyer's. Já não tem mais. O pessoal pega. Então, esses estão começando a ser distribuídos hoje. A gente acredita que até o final da semana já tenham sido distribuídos todos. Porque são 700 horários de ônibus por dia, por todo o Rio Grande do Sul. Então, é um projeto que permite também, né? Além de democratizar o acesso, né? Além de divulgar o trabalho dos escritores, ele ainda permite essa coisa de chegar no interior, de chegar em todo o Estado, né? Chegar aos públicos. Talvez pessoas que não costumem ter o hábito de leitura e que podem ler e gostar e querer ler mais daquele autor ou de outros. E esses textos também estão disponíveis virtualmente? Nós vamos colocar... Breve vai ser lançado em e-book. A coleção de contos e minicontos da primeira edição já está no site do IEL. Só busca lá no Google. Instituto Estadual do Livro RS e chega facilmente no nosso site. Ali tem o e-book para... Da primeira edição e a segunda edição. Gratuito e a segunda... Até o final do mês já está lá também no ar. Mais outros projetos do Instituto Estadual do Livro. Estamos avaliando originais, né? Olha, de 2012 para cá, Newton, já foram mais de 20, 26 livros publicados, né? A maior parte de livros impressos, mas tem quatro e-books também publicados, um audiolivro, né? E agora nós estamos avaliando originais para escolher mais dois originais de contos e mais dois originais de livros de poetas, né? Um estreante com até um livro publicado e um com dois ou mais livros publicados em cada categoria. Então, isso deve sair também. Segue o autor presente a toda. O autor presente nunca esteve tão vivo. É um projeto muito importante do IEL, né? É um projeto que já tem, ele foi criado na década de 70, né? Passou por altos e baixos, mas de 2011 para cá ele foi retomado com toda a força, né? Para ter uma ideia, em 2010 houve 30 encontros no ano inteiro. É um projeto que leva os escritores para as cidades, para as escolas? Exato. Leva escritores para escolas de todo o estado. E antes disso, a partir de 2011, nós fizemos um acordo com a Secretaria da Educação. Então, as escolas recebem verbas para comprar o livro daqueles escritores que vão visitá-las. Então, os alunos, os professores trabalham a obra antes. Quando o autor chega lá, eles já fizeram uma maquete, um desenho, fazem as perguntas, né? Sobre a obra. E também, a partir do ano passado, nós começamos a levar autores a presídio, a territórios de paz, a asilo, já foram autores ao asilo Padre Cacique, no presídio Madre Pelletier, no presídio central. Enfim, estamos levando autores a outros locais, além de escolas também, né? Creches. Que legal. Laís, obrigadão pela tua participação aqui na Estação Cultura. Obrigada pelo convite. Esses projetos aí do IEL. E antes do intervalo, mais uma dica. A cantora e compositora Mônica Tomasi se apresenta no auditório Luiz Cosme, da Casa de Cultura Mário Quintana, dentro da Programação Especial para a Copa do Mundo. Nós já voltamos em seguida com mais Estação Cultura.